Fala aí pessoal, vocês estão bem? Eu espero que sim, eu sou o Max e este é o canal Papo Variado, o seu canal de notícias e curiosidades. Pessoal, eu andei meio sumido, meio não, muito sumido, mas agora eu voltei com força total, eu estava com alguns problemas com esse meu PC Tartaruga, mas confesso que já era hora de retomar com os vídeos, e sem mais delongas, agora vamos ao vídeo, e a notícia desse vídeo não é muito boa, pois há um tempo atrás, um homem foi morto por um crocodilo em um lago, o homem estava nadando em um lago, quando foi atacado por um crocodilo de 3 metros e meio, o incidente aconteceu em Tâmpico, uma cidade do México, de acordo com os relatos de algumas testemunhas, o homem mergulhava na lagoa de Carpinteiro, onde foi atacado, o corpo do homem foi resgatado, com marcas de mordidas no pescoço e no tórax. Algumas pessoas conseguiram mostrar o momento exato em que o homem foi atacado pelo crocodilo, eu obviamente não irei colocar esse vídeo aqui no canal, e não é apenas pelas políticas do YouTube, porque eu acho uma falta de respeito com a pessoa, mas eu deixarei na descrição desse vídeo um link onde vocês podem conferir melhor essa matéria e assistir ao vídeo. As testemunhas disseram que após o ataque do crocodilo, o corpo submergiu, em seguida as pessoas acionaram os bombeiros, mas quando chegaram já era tarde demais, o homem havia falecido. O comandante Juan Garcia Hernandes relatou que o ataque provavelmente foi feito por um só animal, mas, no entanto, a região é repleta de enormes crocodilos. E o comandante também relatou que é comum que os crocodilos carreguem suas vítimas a áreas mais profundas do lago, como ocorreu com a vítima. E o corpo da vítima foi encontrado com sinais de mordidas no pescoço, tórax e braços. E mesmo sabendo a causa da morte, o acidente está sendo alvo de investigação, pois o local onde o homem foi atacado é proibido para nadar de práticas de atividades aquáticas, justamente pelo risco de ataque de crocodilos. Mas agora eu pergunto a vocês, o que vocês acham desse acidente? Eu sei de primeira mão que a culpa não é do crocodilo. Infelizmente, o que ocorreu foi uma fatalidade. Mas o local onde esse homem procurou ir tomar banho era um local proibido. Será que ali não tinha placas de avisos que era proibido tomar banho por causa de ataques de crocodilo? Ou será que ele estava embriagado? Eu só sei de uma coisa. E já venho falando isso em muitos vídeos aqui do canal. Temos que respeitar o espaço dos animais, pois eles são selvagens. E apenas seguem os seres extintos. Bom pessoal, chegamos ao fim de mais um vídeo. No decorrer da semana eu irei voltar com todos os vídeos que são de costumes aqui no canal, como a menina e o tigre, espolha letal e batalha animal. E com certeza eu irei fazer a batalha do Leopardo das Neves, pois é muito pedido. Diversos de vocês pedem nos comentários, pedem lá no Facebook, então eu não posso deixar vocês na mão. Não deixem de se inscrever no nosso canal, ativem o sininho das notificações e nos sigam na nossa página no Facebook. Um forte abraço e até o próximo vídeo.